Oi, oi meninas! Sejam muito bem-vindas a esse canal. E sim, hoje eu vou tornar René só looks lindos e muito elegantes. Garanto que vocês vão se apaixonar, então bora que a gente tem cupom de desconto. Tá falando que o nosso cupom de desconto é Vitória PM e ele aplica 5% de desconto nas suas compras. Independente do valor, independente se é a sua primeira ou quinta compra. Aproveitem muito que vocês podem utilizar várias e várias vezes. Vocês podem adquirir essas peças que eu tô mostrando no provador e outras. Então, eu vou deixar os links na descrição e no primeiro comentário pra vocês poderem adquirir e dar uma olhadinha nessas peças e outras. Também as minhas medidas vão estar na descrição pra vocês poderem comparar com as peças que vocês vão pedir. Em cima, vocês podem comprar as peças no site e retirar na loja. Então, quando vocês forem retirar na loja, dá pra vocês experimentarem. Se quiserem fazer a troca, dá pra fazer a troca também. Então, tem uma facilidade, né? Que vocês podem comprar online, ter o descontinho e retirar na loja. E também vocês conseguem com o frete grátis. Aproveitem e adquiram essas peças que estão elegantérrimas. Já começando com esse vestido. Olha que lindo! Que vestido mais elegante! Que vestido mais perfeito! Não tem como não ficar elegante e modesta com o vestido desses. Ele tá super, super lindo! Ele é um tecido mais leve. Olha que lindo um crepe, sabe? Um tecido bem leve. Ele é 100% poliéster, mas tem uma qualidade maravilhosa. Os vestidos, as peças em geral aqui da Renner, são perfeitas. O acabamento e o tecido, né? Ó, tem elástico aqui no punho. Ele não é transparente. Eu não achei o tecido transparente, né? Lembrando que eu falei que ele é 100% poliéster. Mas ele vem com um forrinho. Só que, olhem o tecido, eu não achei ele transparente. Mas o forrinho é bem transparente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o forrinho é bem transparente. É um chifãozinho mesmo, sabe? Bem fininho. Vem até quase um palmo acima do meu joelho. Aqui em cima ele tem esse detalhe, ó. Vem a golinha. Tem essa cordinha, né? Pra você poder dar um laço. Que fica lindo esse detalhe. As ponteirinhas, né? Que é os detalhes que a gente ama. É nesse dourado. É metalzinho, ó. Vocês conseguem ouvir o barulhinho. E aqui tem esses botõezinhos. Aqui fica um decotadinho, né? Acho que eu aconselho vocês a usar um topzinho por baixo, assim. Esses botões são funcionais. Dá pra vocês abrirem. Mas tem um tanto de tecido aqui, ó. Que não deixa ficar a amostra, né? Nem abrindo nada. Muito, muito lindo. Aqui ele não é forrado, mas eu não achei que fica transparente, ó. Vocês não conseguem ver a diferença, né? De onde tem o topzinho e de onde não tem. A manga, ó. Fica bem bufante. Lembrando que eu tô utilizando o tamanho PP pra me vestir super bem aqui nessa parte. Porque ele tem a modelagem de ficar mais soltinha mesmo. Mas eu achei lindo esse vestido. Aqui, ó. A manguinha bem bufante, né? Tem o elástico no punho, como comentei. Aqui em cima tem essa costurinha, né? Esse adrapeadinho. Pra deixar assim, ó. Bem bufante. Eu achei que ficou lindo. Vestiu super bem. E claro que eu tinha que colocar com um salto, né? Um escarpão. Mostrando mais detalhes dele pra vocês. O salto dele não é tão alto. É um salto fino, mas vocês vão poder utilizar e ficar confortável, porque não é tão alto. Ele tem o bico fino. Tem esse laço aqui na frente, que é de couro mesmo. Que fica lindo, bem elegante. Bem confortável. Um tamanho 38. Pra mim vestiu super bem. Tá super aprovado esse escarpão. Pra vocês montarem várias e várias propostas com ele. Mostrando esse vestido de costas, ó. Aqui atrás ele é todo fechadinho, né? Não tem abertura. Ele vestiu super bem no tamanho PP. Se eu fosse adquirir, seria o PP mesmo. E olha que eu tô de olho pra adquirir ele, porque é muito lindo e super elegante. Quero mostrar esse look lindo agora. Muito perfeito. Olhem esse blazer todo no veludo. Traz esse brilho, traz esse glamour. É um veludo molhado, né? Como a gente chama. E olha que lindo. Ele traz um brilho, né? Que fica bem elegante. Ele é todo forradinho. Mostrando pra vocês. Ele é uma modelagem mais longa. E que fica mais soltinha no corpo também, ó. Bem soltinha, né? Mas ele é bem confortável, ó. Bem malhável. Mas é pesadinho e estruturado ao mesmo tempo. Tem uma ombreira delicada aqui, né? Um pouquinho de enchimento aqui pra deixar com mais postura. A lapela é bem bonita. Bem delicada também. Eu achei que ficou super elegante. Tem esse detalhezinho aqui. Mostrando pra vocês, ó. Tem bolso dos dois lados. Tem botões. Então, ele é de dois botões. Tem abertura aqui dos dois ladinhos. Dá pra você escolher de qual lado você quer fechar. Mas o mais indicado é porque tem esse botãozinho aqui, ó. Transparente por dentro. Então, você coloca essa parte aqui por dentro, né? Naquele botãozinho. E daí, esse lado aqui, você fecha nesse. Que fica bem lindo, ó. Fechado também fica bonito, né? Confesso pra vocês que com essa saia plissada, eu achei que ficou bem over, né? Bastante tecido aqui. Por ele ser mais comprido e bem soltinho e ela abre bastante aqui embaixo. Eu gosto de utilizar peças assim, como esse blazer que é mais comprido e mais soltinho. Com peças mais justas por baixo. Um vestidinho justinho ou uma saia mais justa também por baixo. Eu acho que fica melhor do que essa saia que tá bem ampla. Mas o detalhe dela, que eu achei lindo e que super combinou. É porque o cos é todo de veludo molhado também. Que combina com a do blazer. Não brilha tanto como o veludo do blazer. Mas é lindo, 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 né? Esse blazer aqui todo forradinho. Por dentro, aqui nas mangas, também é forrado. Vestiu super bem no tamanho 38. Mostrando, ó. Ele é mais compridinho mesmo. E atrás, ele tem essa aberturinha que eu mostro pra vocês, né? Que ajuda a vestir e pra sentar tudo. Bem bonito. Tem esse recorte quadrado aqui. Achei lindo, super elegante. E com esse escarpão, dá pra montar várias propostas. Que fica tudo muito lindo. Mostrando pra vocês agora, só a saia com a blusinha. É na cor preta, então é um pouco difícil de mostrar pra vocês. Mas quero tentar mostrar o máximo de detalhes. Aqui, ó. Tem esse drapeadinho, né? Que deixa um charme. Golinha, mais baixinha. A manga, ó. Fica bem soltinha, né? Lembrando que eu tô utilizando o tamanho M. Pra mim, seria bom o P, mas não tinha aqui na loja. Ó, os botões são nesse cinza mais escuro. Ela tem um tecido muito bom. É bem confortável. Só que é uma malha, né? Que fica aqui, ó. Mais soltinha. Ela é poliéster com elastano. Então, é uma malhinha mesmo. Se vocês querem, né? Uma blusinha que fica mais arrumadinha pela modelagem. E que fica confortável. Essa daqui é uma ótima opção. Tem, ó. A manguinha bufante, como eu falei pra vocês. E aqui tem essa parte do tecidinho. Que daí fica mais justinho no punho. Como eu peguei o tamanho M, né? Pra mim ficou mais soltinho. Agora, mostrando, essa saia que tá linda. Esse cos aqui de veludo dá todo charme pra ela. E aqui embaixo, ó. É lindo. Olhem esse glissado. Que coisa mais perfeita. Tá no tamanho PP, né? Então, pra mim, ó. Nem fechou aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas nem fechou. O ideal pra mim seria a tamanho P. Porque o PP daí é bem pequeno, né? Mais justinho. Então, pras meninas que tem a cintura menor que eu, podem pegar a PP que vai ficar lindo. Aqui, ó. Que coisa mais linda. Bem pesada. As saias plissadas da Renner são maravilhosas. Eu tenho uma na cor verde. E eu sou apaixonada por ela. Não fica nada, nada transparente. Veste super, super bem. Nem a blusinha não fica transparente também. Tá super aprovada essas duas peças. Aqui, ó. Tem essa aberturinha. E tem esses dois botões que são no cinza escuro. Como as do cunho. E a saia atrás também tem o código ludo. Linda, linda, linda. Aqui na Renner tá cheio de blazers lindos. Eu vou deixar na descrição pra vocês várias opções. Eu sei o preço. É um pouquinho mais salgado. Mas a qualidade é maravilhosa. Porque os blazers são bem encorpados. Caimento, a costura é tudo muito perfeito. São blazers realmente de qualidade. Que vocês vão ter elegância garantida. Não adianta às vezes a gente comprar um blazer muito baratinho. Que não tem um acabamento bom. Se vocês podem comprar, às vezes segurar, né? Um pouquinho o valor. Segura esse mês. Segura mês que vem também. Às vezes no outro. Segura um valorzinho. E daí vocês adquiram um blazer que vai ser lindo. E vocês vão utilizar muito. E vai trazer aquela elegância. Aquela postura que vocês querem. Do que às vezes adquirir vários. Bem baratinho. Que daí não vai trazer, sabe? Aquela elegância que esse blazer tem. Que coisa mais linda. Nesse rosa. Perfeito. Eu já mostrei ele pra vocês num vermelho. Que lembrava até um pouco pro laranja, sabe? Puxava até um pouco pro laranja. Era um vermelho bem vivo. E esse rosa aqui tá lindo. Ele puxa até pro fúcsia. É um rosa pink. Eu achei ele perfeito. Aquele lá que eu experimentei no vermelho. Era o mesmo caimento desse. Peguei no 38 também. E ele vestiu super bem. Tem ele no verde também. Que é perfeito. Ele é lindíssimo. Lindíssimo. Não tem nem o que falar. Esses botões. Nesse cinza escuro. Que combina muito bem com o preto. É muito perfeito. Dá um contraste bem bonito, né? Tem o bolsinho aqui, ó. Tem essa aberturinha dos dois lados. Que dá pra vocês fecharem aqui, ó. Dos dois lados, né? Como eu comento. Só que ele tem o botãozinho aqui. Pra vocês poderem fechar, né? Então fica mais seguro. Fica mais fechadinho. Se eu fosse querer fechar, ó. Dá pra mim fechar no 38. Fica bom pra mim. Então quem tem as medidas parecidas de quadril, né? Dá pra pegar no 38. Que vai fechar certinho. Mostrando aqui pra vocês, ó. Ele fechadinho, né? Fica bem bonito. Veste super bem lindo. Tem esse corte quadrado aqui. O que eu acho perfeito em blazers é esse corte quadrado. Ele é bem estruturadinho. Todo forradinho. Ó, mostrando pra vocês os acabamentos das peças. Ó, esse detalhe aqui. Que coisa mais linda. Os acabamentos das peças da Renner são maravilhosos. É mais carinho. Mas vale super a pena. Eu tenho peças que eu ia com a minha mãe, né? Quando eu era pequena. Eu tenho roupas de quando eu era criança. Minha mãe tem roupas de muito tempo aqui da Renner. E elas estão intactas, lindas. A gente usa bastante. Mas é a qualidade. Pode ter um valorzinho agregado. Mas vale super a pena. Eu vou mostrar pra vocês os botões que tem aqui, né? Aqui não dá pra abrir. É só detalhe mesmo. Mas tem os botõezinhos menorzinhos na mesma cor. Que dá um detalhe, né? Um charme. Mostrando pra vocês o tecido mais perto. É muito lindo. Veste super bem. Tem um pouco de elastano, né? É poliéster com um pouquinho de elastano nesse tecido. Lindo, ó. Ele é fechadinho atrás. Mostrando pra vocês, né? Eu gosto de blazer assim, fechadinho. Não gosto muito aberto. Acho que não precisa tanto, né? Tá lindo, ó. Tem um comprimento bem bom. Ele passa do quadril, né? Não tampa totalmente. Tá lindo. Veste super bem no 38. Amei esse look. Como vocês podem ver, né? Todo no preto, ó. Sai a pisada preta que tá perfeita. Indico super pra vocês. E esse escarpão preto e uma blusinha preta. Colocar um sobretudo assim com uma cor. Traz uma vida. Traz um ponto de cor. E fica lindíssimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam de comentar pra mim qual que foi a pecinha preferida. Espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe. E envie esse vídeo pra várias amigas. Tchau, tchau, tchau.